Que dia lindo nessa praia, eu adoro ser um Spider! Olha, 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 homem-aranha! Hulk, calma aí, cara, o que que é? Olha, 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 tubarão, tubarão, Hulk ter medo de tubarão! Caramba, é um tubarão chique! Eu odeio tubarão chique e Hulk ter medo! Calma, Hulk, fica tranquilo, você é desse tamanho, cheio de músculos, cheio de medo de tubarão, cara! Mas você tem que entender, tubarão, é muito maior, Hulk sabe que tubarão é maior que cabeça de Hulk! Ah, Hulk, mas o tubarão tá lá no habitat dele, lá no... Ai, dá filha aqui! Tubarão, corre, 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 Hulk não quer chegar perto de tubarão! Pera aí, Hulk, eu acho que eu tenho uma ideia! Qual ideia? Olha só! Chega aqui! Que que foi? Ah, não, 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 não! Ah, não, não, não! Ah, Hulk ter medo de tubarão! Isso não vai ficar assim! Relaxa, Hulk, olha só, eu vim aqui na praia e já que você tá aqui, eu quero te chamar pra um desafio! Senhor, 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 o Homem-Aranha tá tirando a minha paz e me jogando para o tubarão! Não tô nada, deixa ele trabalhar, ele é um salva-vidas, cara! Hã? Oxi! Ah, ah, não! Não faz isso com o Hulk! Ah, Hulk não dá certo comigo! O Salva-vidas quer te bater, Hulk, olha! Ah, socorro, socorro, toma! Caramba! Desculpa! Vamos propor um desafio! Seu salva-vidas! Que isso? Tá arrumando confusão com o Homem-Aranha? Vamos ver quem é que vai vencer nessa batalha! Vamos ver quem vem se... Plim, plim, plim! Errou! Ih, tem dois, Homem-Aranha! É um clone! Ah, eu acho que isso é obra de algum super vilão! Yes! Ainda bem que o Homem-Aranha é super poderoso! Hey! Hulk, pode usar isso com eles, Homem-Aranha? Oh, oh! Toma! Agora vem aqui! Ai! Hulk, me ajuda, Hulk! Hulk não ajuda, porque a aranha derrubar Hulk no tubarão! Toma! Aí, ó! Acaba logo com isso! Toma! Hulk não consegue acertar! Yes! Yes! Com o tiro da mão! Olha só, Hulk! Vamos fazer o seguinte! Vamos fazer o quê? Olha só! Eu vou te levar pra ponta do pier e eu vou te desafiar a provocar o mar de tubarões! Ah, Hulk tem medo de tubarão! Qual o sentido de Hulk provocar? Porque se você conseguir fazer isso, eu vou te dar de presente esse jet ski! Hulk adora jet ski! Uhul! Posso pintar ele de verde? Claro que pode! Você pode pintar ele de qualquer cor! Claro! Tá bom, Hulk! Tá bom! Eu vou parar ali no pier! E eu quero ver se você vai ser capaz de realizar esse desafio! Pula a rampa! Pula a rampa! Tá bom! Hulk, você é muito competitivo! Uhul! Ah! Uau! Adorei essa aventura! Ótimo! Chegamos aqui, Hulk! Eu quero descer e não quero me molhar! É impossível! Você está dentro do oceano! Você é besta! Ai, Hulk! Eu consigo, senhor! Às vezes eu acho que você vai ser o cérebro de um feijãozinho! Tá! É mais parecido com... Ai! Oxi! Um grilo! Estou conseguindo subir, Hulk! Venha! Você gosta de grilos, Homem-Aranha? Eu tenho um pouco de medo de insetos! Cri, cri, cri! Ele faz barulho! Hulk, você sabia que as aranhas não são insetos? Elas são aracnídeas? Mas aracnídeas são aranhas! Sim! É o que eu acabei de dizer! Tá! Olha só! Hulk adora aranha! Você sobe aqui, Hulk? Olha que lugar maravilhoso! Hum! Visão linda! Hulk sempre quis morar aqui! Ó! Agora você pode ficar nessa beirinha! Lá embaixo tá cheio de tubarão! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui! Ainda não deixou o like! E nem se inscreveu no canal Brick Games! Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo! Porque tem muito vídeo divertido por aqui! Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Você é meio bobo, né? Hulk fazendo uma coisa que a aranha ama! Que viu? Ficar tirando sarro de tubarão! Uhul! Tubarão! Tubarão! Eu tive uma ideia! Tubarão! Uhul! Tuba, tuba, tubarão! Eu tive uma ideia! Hulk vai mais pra pontinha! Olha só o que eu vou fazer! Eu vou pegar um carro aqui! E... Ótimo! Um caminhão! Hulk gosta de caminhão, aranha! Gosta! E de tubarão, Hulk? Hulk não! Ah! Essa foi a melhor trollagem que eu já fiz! Ah! 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 Olha quanto tubarão! Ah! Foge, Hulk! Corre! 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 Ai, caracoles! Nossa! Ainda bem que os tubarões estavam distraídos com o Hulk! E eu consegui fugir dali! Caracoles! Isso me deixou com muito medo! Eu quase me lingei nas calças Eu vou subir lá pra cima de novo E eu vou verificar se o Hulk já subiu de novo Porque eu não posso dar o meu jet ski pra ele Aqui Bom, parece que o Hulk não está por aqui Cadê o Hulk? Hulk, meu amigão, você está bem? Eita Hulk cair, aranha Hulk querer jet ski agora Pode dar Jet ski, Hulk? Sim, Hulk querer jet ski Volta Meu jet ski Me dá, aranha, me dá, por favor Não, Hulk, só se você vier pegar Hulk subiu no jet ski Ai, que droga, Hulk Acabou com a graça da brincadeira Ah, não O Hulk está querendo explodir Não Não me explode, Hulk Não me explode Se esse jet ski não for meu, não é de mais ninguém Que droga Hulk, você acabou se ferrando de montão várias vezes nesse vídeo Porque você foi devorado por tubarões E você não ganhou o jet ski que eu te prometi Ah, Hulk ser um fracassado Claro que não, cara Olha só Nós somos o que somos Não o que temos E você é o meu melhor amigo Eu só estava te trolando Mas eu gosto muito de você, tá, meu amigão? Desculpa por tudo É Mas a gente tem que ter as coisas pra poder crescer na vida e conseguir garotas Uhul Ai, ai Parece que na mentalidade de idiota do Hulk Tudo se resume a conquistar uma garota Deixa eu mostrar o que é bom pra tosse pra aquele grandão Ah, eu tô sem armas É bom que não tem como limitar esse vídeo Por favor Assistente do Youtube que está assistindo esse vídeo manualmente Por favor, eu gostaria de te pedir para liberar esse vídeo para monetização Porque assim eu vou ficar muito feliz Um abraço, pessoal Até a próxima brincadeirinha no canal Brick Games Yes! Ah, o meu aranha! Hulk tacar fogo no aranha! Não, Hulk, cuidado, cuidado Não, 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 não Ele quer me vencer Ah, 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 ah Droga, droga Hulk ficar sem gasolina Ah, mas é claro, grandão Você está tacando fogo em tudo Você acabou estragando meus containers E agora você estragou a minha praia também, grandão Eu não estou nem ligando pra nada disso, homem-aranha Eu quero te desafiar para uma corrida de moto Ah, não, calma aí, grandão Antes eu queria ver se você gosta de uma brincadeirinha Se tem uma coisinha que Hulkzinho gosta de brincar Ah, então vem aqui, meu caroto Olha só Eu tenho aqui quatro containers E você vai escolher um só E um deles tem uma moto secreta Qual container você vai escolher? Que container grandão Você viu, Hulk? Tem o azul, o verde escuro, o verde claro e o cinza Eu quero esse azul, que é o mais grosso O azul? Olha só, Hulk Então a gente atravessa ele E vamos ver qual moto Olha essa moto, Hulk Hulk tá atravessando por dentro Olha essa moto que você pegou, grandão É um triciclo Yes É um triciclo E sabe o que ele faz, Hulk? Hulk gostar O quê? Na verdade, todos estavam bugados Hulk raiva Agora você tem que arrumar uma moto pra gente fazer uma corrida, grandalhão Hulk, tira a moto daqui Vamos lá então, apostar a corrida até o pier Até o pier, grandão Vamos ver quem vence essa mega Opa, opa Vamos lá então, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uhul, começa Nós temos um minuto pra chegar lá Olha o cronômetro na tela, um minuto Ai, não, ele me empurrou Tô vencendo É o que eu vou fazer? Ah, moto do grandão Ah, não Não, tá acabando o nosso um minuto Tá acabando o nosso um minuto Volta aqui, grandão Não, eu tenho que vencer, não, eu tenho que vencer Eu tenho que vencer Eu vou trollar o Hulk 24 horas Ah, ah Opa, opa, opa Eu venci, eu acho que eu venci Agora eu tenho que trollar esse grandão 24 horas Oi, grandão Pronto Ah, isso deu meio errado Mas grandão, eu tenho uma coisa pra te mostrar Para de me trollar, trollar aranha Olha ali, olha o que tem dentro daquela boia Bem no meio do buraquinho dela Dentro da boia, hã? Aham, olha, olha dentro da boia Mais perto, grandão Tô olhando, hã? Quer ver? Vamos chegar mais perto, mais perto, mais perto Hã? Mais perto, mais perto Boia? Tá vendo ali dentro? Uhum Olha bem lá dentro Tô vendo, tô vendo Aaaaaaah Entrou a laje Com o grandão Caraca Ele nem gritou Ai meu Deus do céu Ele é o meu best friend forever Meu BFF Eu não posso ter feito isso com ele Aaaaaah Não Ah, grandão Você me assustou Isso é de propósito, aranha Você tá machucando o Hulk Ah, Hulk, mas você é fortão, você aguenta bastante porrada Você também, tira o porrada e bomba E não sei mais o que, né? Sai, 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 sai Olha, Hulk, a gente pode fazer agora uma corrida de jet ski O que você acha? Yes, Hulk adorar correr no mar Isso vai ser da hora, olha só Você pode escolher o jet ski O amarelo, o cinza, o branco Ah, Hulk não querer Ah, qual que você quer, grandão? Não, Hulk querer, verde, não tem verde, Hulk não querer Ah, calma, calma, grandão, calma, grandão Eu posso fazer isso daqui com a minha mágica Quem vê, eu vou fazer o branco virar verde Dessa sequência Uh, pronto, Hulk, verde Obrigado, aranha, yeah Agora a gente vai fazer uma corrida do verdinho contra o vermelho Vamos lá Pera aí, deixa eu subir aqui Pronto, Hulk, a gente vai apostar até o iate O que você acha? 3, 2, 1 Vai Olha que corrida eletrizante Ai, estou jogando bastante água na cara do Hulk Não, Hulk é dinheiro, água Uou, uou, não é nesse iate não, é no outro Tem que dar uma volta nos dois Ok Ai, o grandão está passando do meu lado Eu vou tentar jogar uma granada para ver se acerta ele Vamos ver Nossa, eu seria muito pica se eu acertasse Toma, aranha Uh, olha o salto que eu dei, grandão Uou, uou Até o iate preto, até o iate preto Uou, uou Nossa, ah, não Uou Caraca Não, olha lá onde foi o grandão Cadê o grandão? Caraca Eu perdi ele de vista Ele foi bem para o meio do mar Cadê ele? Olha lá ele Caraca, ele está voando, bicho Mano, ele caiu na terra Mano, eu vou direto para o meu iate Vamos ver se ele vai me encontrar lá Porque eu venci Porque ele deve... Ah, o grandão está vindo, está vindo, está vindo Ele está usando o poder de bruxaria dele Eu vou até naquele iate para fazer a última e mega E super tinhosa mega trollagem Vamos ver se eu vou conseguir entrar na traseira do iate Vamos ver Cheguei no iate, aranha Qual iate que ele chegou? Preto Ah, eu vou lá naquele preto então E vou tentar entrar diretamente nele com o meu jet Isso Que Vamos lá, vamos lá Olha só, olha só Quanta habilidade, quanta habilidade Não consegui Vou ter que usar a minha teia para subir aqui A cabeça da minha teia errada Ai, ai Caí aqui dentro da festinha Cadê o Hulk? Ele está... Eu vou observar ele O que ele está fazendo? Ele acha que eu não estou aqui Hulk querer fazer algo para se vingar do aranha Hulk achar Já sei Hulk ficar na beiradinha E o Hulk tentar olhar para onde a aranha vai Ah, ele vai olhar ali Eu quero mostrar uma coisa para vocês Olha ali embaixo Quanto tubarão que tem ali, ó Bem aqui nesse corredorzinho E eu vou tentar jogar o grandalhão ali Mas para isso eu vou ter que tentar atrair bem aqui Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar Vou dar aqui Hulk Ah, aranha Volte aqui, volte aqui, aranha Vem Hulk, vem Agora eu enganei Ah, 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 ah Aqui, cara, ele é muito forte Os tubarões são amigos do Hulk Será que ele vai virar um tubarão ou um Hulk? Cara, se ele virar isso, eu estou em elasca Ele sumiu Cadê o Hulk? Cara, peraí Ele estava bem ali Ele virou o Mega Tubarão Hulk Yes, agora eu sou o Mega Tubarão Hulk Olha, a nossa trollagem deu um pouco diferenciada, mas deu certo Eu espero que vocês tenham gostado E pra essa felicidade do Hulk, deixa aquele seu like Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E ó, todo mundo dançando Ela adora Oramundra ou Pandora Bebe muito, pede mais Olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens Merica é sua favorita Vestido na frente, Luizinho Olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens Merica é sua favorita Vestido na frente, Luizinho Tubarão, te amo Falcão, te amo Olha, Tubarão Você acha que pode me causar medo? Ó, eu trouxe pra vocês Ai, esses tubarões bobões Eu não tenho medo de Tubarão Ai, ai, ai Tubarão, tia Tá com aquela amedinha Olha Tá cheio de tubarão aí embaixo Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, pelas barbas do profeta Oi, mulher Hulk Toma Toma essa Toma essa Puxa Caiu Toma Jogamos outros tubarões, meu filho Isso foi muito legal Que loucura A gente derrubou aquela maluca Ela caiu Ei Ah Ah, mulher Tá ali, maluca Corre Ah Desculpa Eu tava brincando Eu tava brincando Eu tava brincando Desculpa, desculpa Que brincadeira de novo Filho, pega o McQueen Filho, pega o McQueen Entra no McQueen Entra no McQueen Vai, 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 vai Toma aqui, ó Ah Ai, papai Ai, droga Ela explodiu o McQueen Ah, o McQueen foi de ralo Sai daqui, sua maluca Assustada Corre, corre, filho Eu sou a paleta assustada Vocês me empurraram para os tubarões Só porque eu estava falando Que eu não tinha medo deles Mas eu me cago de medo Ah Jog Jog Eu posso te ajudar a pegar meu pai Sobe na morta Sobe na morta Não, não Eu vou fugir dos dois Seus malucos Jog Eu vou acabar com você Eu me arrepiço Ah Perdeu Você dirige muito mal Uhul Vamos Jog Yeah Cadê o papai? Cadê o papai? Ah Perdeu Olha a mozelle Não, não, não Não, eu vou acabar com ele Quando eu ver ele Bebê, olha só Eu também estou muito chateada com você Você não pode cair seguindo os exemplos do seu pai Olha só Água mola Claro eu sei Água mola e empedradora Meu pai eu vou arrebentar Será que eu posso confiar em você ou você também está me trollando? Com certeza Sobe na morta aí que eu vou te mostrar onde meu pai está Então vamos Aqui Filha da mãe Yeah Boa filho Enganar Eu vou acabar com vocês Nunca Nunca Eu vou acabar com vocês Eu vou acabar com vocês Figas, 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 figas Figas, figas, figas Eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo Olha só Nós te jogamos pros tubarões e você foi devorada Só que como é que você conseguiu sair da barriga de um super tubarão tigre? Conte pra gente Hum É porque eu sou a Shibuki Eu sou muito forte Não, mas pera aí Primeiro tu tira essa bazuca sem bala do teu score Pronto Sim Tá Olha só Mais respeito e menos confiança Entendeu mulher? Porque era só uma trollagenzinha Eu não gostei dessa trollagenzinha Mas olha Bem, tudo bem Eu perdoo vocês Porque eu tenho um coração muito bom Eu achei que você era uma água viva por cerve... Uma alga por cerve... E tubarão tem que virar vegetariano Daí eu tentei te dar pra eles comerem Exatamente A gente tá querendo transformar o mundo num lugar melhor Ao invés dos tubarões pegarem carne Eles vão pegar vegetais Então a gente achou que era você, entendeu? Me desculpe Pipoquete O quê? Pipoquete? Você não é fã da MC Pipoquinha? Não, 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 não Mas olha só Eu perdoo vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo Porque eu não sou uma pessoa vingativa E é isso Ai, então tá bom Eu tô do barão Te amo Falcão Falcão, te amo Yeah, yeah, yeah Tá Vamos só pra casa Vamos pra casa agora Tchau, tchau, galerinha Tchau, minha princesa Filho, olha só Vou te contar um segredo O que você tem na... Ai, que plantinha linda Vai, papai Essa mulher não tá estranha Tu acredita mesmo Nessa historinha de boi dormir Que ela tá falando ali Que vai perdoar a gente Que não é vingativa Que não sei o que lá das contas Eu acho que ela não vai perdoar E nós deveríamos fazer uma armadilha pra ela Filho, eu já tive mais nada Oi, mulher Hulk Oi Vem aqui, vai, 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 volta Você tá encrencada, mulher Hulk Você vai cair no mar de tubarões agora Não, não vai ser Mas eu já te perdoei E você ia matar fazer isso de novo Ah, chegamos aqui na casa Que alívio E você me trouxe pra minha casa Eu vou chamar vocês E eu me trouxe pra sua mente Não tem nada, é nossa Nossa casa Pelo menos agora é nossa Não tá bom Eu deixo vocês ficarem muito tempo Só bem, papai Eu tô bugado aqui, filho Ai, papai Eu preciso derrubar Ai, eu tô pulando a costa Ai Pronto, filho, tô aqui Tá, olha só Agora me solta Eu não vou Ó, você tá vendo dentro dessa piscina aqui Dá uma olhadinha Vou virar pra trás Gente, olha Eu só quero falar uma coisa Eu quero agradecer a vocês Que vocês não vão mais me trolar Porque eu tenho muito medo de tubarões Muito mesmo Dá uma olhadinha ali dentro Do outro barão ali Olha ali Não 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 vai ter que eu botar mais Eu não quero agradecer Filho, você vai querer que eu jogue essa lambisgoa ali dentro, filho Calma aí A gente poderia fazer umas perguntas pra ela Se ela perder, ela cai pros tubarões Não, eu não vou responder Então por que você se transformou em uma vilã E tava assaltando um banco junto com o Coringa? O Pedro Como é? Você descobriu isso? Mas eu me arrependi Eu me arrependi muito Kawai Top Guider Me adicionou agora no grupo do WhatsApp Agora olha só Não faz isso Até o irmão Até o irmão tá lá É a sua última chance De se redimir Sim Tá bom Eu prometo Você quer ou não quer namorar comigo? Peraí Canta uma música da Galinha Pintadinha É, canta Ó, ó, a música da Galinha Pintadinha É A Galinha Pintadinha A Galinha Pintadinha O Galo Carinjão A Galinha Pintadinha A Galinha Pintadinha Pode cantar O Açaia e o Galo Manifor O quê? Muito bom, muito bom Agora eu sou o melhor super herói Você vai cair na minha espinha Não Ah, 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 ah 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 Agora eu não vou deixar isso baixo, tá? Ah, não me solta Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu não consigo me bosta Papai Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Tá contando em ir com Charles Ah Filho Vamos sair daqui fazendo super manobras de moto Sim Será que ela dessa vez ela ficou realmente dentro da piscina forever and ever and ever and ever and ever again? I don't know ela tá andando ali, ó olha lá espiona, espiona aparecendo um homem aranha mudo ih, se matou ih, ih, ih ela tá fazendo parkour, parkour feminino é, papai ela tá fazendo parkour feminino eu vou pegar vocês ah, tu caiu na trava aí, ó, não tem como eu vou fazer uma mágica que eu aprendi com coringa cadê vocês? papai, sai de ralo vambora 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 a fight for what I love with every breath my past is filled with things I won't forget vambora 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 Obrigado.